Fala galera, ó, eu fiz um voo agora, eu tô com um R14 mais um R3 900 Aí pra testar se realmente o R900 funcionava bem, a latência, saber como é que é Realmente eu desliguei a transmissão 2.4 em voo Então, ó, vou mostrar pra vocês aqui o gráfico, o QVALU, tá, verdinho Aqui, ó, 100 segundos de voo, tudo 100% Eu tive um pico aqui de 94 segundos, 94%, tá Aqui 200 segundos de voo, 300 segundos de voo, 400 Aí nesse ponto aqui eu desliguei a transmissão 2.4, tá Então eu voei 40 segundos em cima do 900 MHz Funcionou tudo perfeito, depois a gente voltou pro 2.4, tranquilão, tá E fizemos o pouso, enfim, então eu posso garantir que realmente o 900 MHz salva o avião Se a gente tiver um pau no 2.4, o 900 é o que vale, meu irmão Quem tem dois tem um, é isso aí, Jet Forever, porra! Obrigado! Obrigado!